A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. A Associação Comercial Cultural e Industrial de Tapes anunciou na última segunda-feira, 10 de outubro, a promoção Natal Premiado Costa Doce. Na reunião realizada com os sócios da entidade, o presidente do Cinde Lojas Costa Doce, Luciano Barbosa, explanou sobre a promoção que, nesse ano, trouxe novidades que beneficiarão os clientes de cada município participante. No geral, um Fiat Mobi será sorteado entre os cupons cadastrados nos municípios de Camacuã, Tapes e São Lourenço do Sul. Já nos sorteios individuais de cada município, cinco prêmios de R$ 1.000 em vale-compras serão distribuídos entre os ganhadores. Fique ligado e aproveite a oportunidade de contribuir com o crescimento da sua cidade e ainda concorrer a um desses superprêmios. A partir desse sábado, 15 de outubro, a cada R$ 50,00 em compras nas lojas participantes, você preenche o cupom e concorre. O sorteio será no dia 17 de janeiro de 2017, no Teatro do Sesc, em Camacuã. Vem aí o horário de verão. Neste sábado, à meia-noite, adiante seu relógio em uma hora.